Bom dia a quem está nos ouvindo e nos vendo, essa é a primeira roda de conversas iniciada pelo Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio e hoje nós temos antropóloga e ativista de direitos da cidade de Deus, Viviane Cotiguara e mestranda do programa de pós-graduação da PUC-Rio em Ciências Sociais. Itamar Silva, do Grupo Epo, morador de Santa Marta e militante na favela e o professor Marcelo Burgos, do Departamento de Ciências Sociais da PUC-Rio. Bom dia, gente. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bom dia. Viviane, recentemente a gente publicou na nossa página do Facebook, inclusive, um artigo que você fez com outros colegas sobre impactos na cidade de Deus, impactos como enchente, a questão dos choques, na verdade, seja enchente, seja a ação de violência da polícia e agora vivemos um grande impacto, na verdade. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, bom dia a todos. Muito feliz pelo convite, muito obrigado. Felizmente, esse cenário que se apresenta de enfrentamento ao coronavírus por diversas favelas, e aí citando o exemplo da Cidade de Deus, que é uma favela que eu acompanho de perto em função de ser nascida, criada, ter uma história de ativismo no campo da cultura e no campo da ação social lá. É um território objeto de pesquisa, uma pesquisa em curso que propõe, muito para além do trato com os moradores de favela como simplesmente entrevistados, mas que estimula a participação das pessoas e que, de fato, dá um protagonismo, dá a relevância que é necessária para essas vozes dos moradores da periferia. Como é que a gente pode refletir sobre como a intelectualidade pode começar a ouvir de uma maneira mais própria essas vozes que vêm na periferia e que tem tanto a dizer. Certamente isso passa por uma reflexão de metodologia, falando um pouco desse artigo que você mencionou. Mas em relação ao enfrentamento do coronavírus, muito para além de outras batalhas que a gente já sabe, como o enchente, como você citou, ou dinâmicas de exposição a outras doenças, essa é uma batalha seríssima, que tem um grau de gravidade e chances de, como a gente já está vendo os números pelos pesquisadores da área específica da saúde, da área de controle de doenças, uma capacidade de letalidade muito grande, de atingir muitas pessoas. E a gente sabe que nas favelas há um nível de aglomeração nas casas, questão da habitação, residências muitas vezes são muito próprias, muito próximas. Outras, em algumas regiões, as moradias são feitas não de alvernaria, mas de madeira, são barracos de madeira, o que torna ainda pior a condição de vivência, de ambientação das pessoas ali na sua residência e no convívio com a sua vizinhança. Então, aumenta a vulnerabilidade dessas pessoas, de acordo com as condições de moradia. Muito para além disso, a gente tem dados que a cidade de Deus é uma favela que tem, em média, quatro pessoas por residência. Então, é um número alto em que as pessoas não têm, em caso de alguém ser diagnosticado com Covid, não vai ter um banheiro de exclusividade para o uso. Então, os cuidados, sobretudo no campo da prevenção, eles se fazem muito necessários. Infelizmente, a gente tem visto uma parte da população, de várias favelas, mas da cidade de Deus, que eu estou acompanhando de perto, como eu falei, não está acreditando, de fato, não está acreditando na gravidade do assunto. Então, discursos como o do presidente Jair Messias, atrapalham a mobilização da informação que deve ser priorizada nas favelas, diante do quadro de vulnerabilidade e gravidade daquilo que pode ocorrer nas favelas. Então, a cidade de Deus já tem, último dado que eu acessei, um caso confirmado e 19 casos suspeitos. Uma das grandes batalhas que está em curso pelos ativistas mais voltados a essa área da saúde propriamente é que hajam testes rápidos disponibilizados para as favelas, inclusive para a cidade de Deus. Bom, beleza, Viviane, muito obrigado. Itamar, estender para você as mesmas, parte das mesmas perguntas, a partir do que ela falou. Se no Santa Marta existe esse problema também das pessoas ainda não estarem acreditando muito na gravidade do problema e se há também problemas de aglomeração, enfim, qual é a situação do Santa Marta frente a isso? Bom, bom dia a todos e a todas. Realmente é muito bacana estar com vocês, Viviane, Marcelo, Théo também. Eu acho que essa é uma pergunta que a resposta é muito escancarada. Quer dizer, o Rio de Janeiro, principalmente pensando aqui na capital, as favelas escancaram essa desigualdade social, esse desenho urbano que a gente tem, em que as favelas representam, não simbolicamente, mas na prática, esse déficit tanto habitacional quanto de habitabilidade, que são as condições ideais de se viver em uma cidade. Então, qualquer favela no Rio que a gente olhar, você vai ver que as condições estão longe do ideal. Não só pela falta de serviço de infraestrutura, mas pela própria aproximação, aglomeração, proximidade com que essas casas e com essas famílias vivem. Então, isso é, neste momento, é a coisa que grita muito fortemente para todos nós. Que essas condições, que elas são históricas na construção das próprias favelas, elas estão escancaradas para todos nós, mas nesse momento agora ganha tom de dramaticidade. porque a gente não vai resolver a questão espacial das favelas, a gente não vai resolver a questão do déficit habitacional na cidade, no Brasil, mas, enfim, chama a atenção que é necessário alguma ação efetiva do poder público que olhe com especificidade para esses territórios, para essas localidades. porque, claramente, eu penso um pouco o que vem sendo dito, a questão de falta de água em favela, não só no Rio de Janeiro, mas especialmente em favela, a gente acompanha isso historicamente, essa luta por melhorias. Claro que muito já se avançou em termos de acesso à água, mas esse é um indicador claro da desigualdade na cidade, só para ficar nessa coisa básica que a gente está vivendo nesse momento. Por outro lado, a gente tem uma população que é muito vulnerável aos discursos televisivos, aos discursos das autoridades, e é um outro ponto também. Nesse momento em que tanto o presidente da república quanto o prefeito fazem discursos muito de um lado, o presidente fala, não, estimulando o desigualdade, você sair de casa e ir para a rua, por outro lado, o prefeito faz um discurso que é meio geleia, que um pouco abre isso, abre aquilo, e no momento de pico da pandemia, você vai e flexibiliza a abertura de comércio, e a população que já tem as suas desconfianças, ela acaba sendo estimulada a desacreditar nas evidências que estão mundo afora, que é um pouco desse contágio da morte iminente para cima de qualquer um, e basicamente para cima dessa população mais vulnerável. Então, assim, eu acho que o momento é muito delicado, é muito delicado, e aqui no Santa Marta, eu digo que eu, a gente hoje, domingo, que certamente é um momento em que é um meio festivo na favela, eu olhei da minha casa e parecia um dia normal, um dia de outono lindo, com uma sol, uma claridade maravilhosa, e as pessoas tocando a sua vida como se nada estivesse acontecendo. Então, havia aglomeração nos caminhos, havia muito convívio social nesse lugar. E eu fiquei me perguntando, quando é que vai cair a ficha? Até o momento, nós não temos nenhum caso confirmado no Santa Marta, mas não existe nenhum estudo que garanta que isso vai permanecer. Certamente, nós somos parte dessa cidade, nós estamos nessa malha urbana, e esse contágio vai acontecer. E isso é muito complicado, no momento em que uma parte significativa dos moradores não estão levando muito a sério essa questão. Então, assim, é preciso um posicionamento das autoridades públicas, principalmente, para que ajude a essa militância, esse ativismo de favela, que está dando exemplos bárbaros, um pouco já nesse momento, que a gente tem de positivo. É o ativismo que está acontecendo nas favelas, mas ele é insuficiente, se você não tiver um posicionamento mais forte e claro, iniciativas concretas do poder público, que olhe com especificidade para esses territórios. Beleza, Itamar, obrigado. Só para deixar claro, se vocês quiserem fazer um comentário em cima de um comentário do outro, não tem o menor problema, só pedir a palavra e comentar em cima. Mas para ir agora na ordem, Marcelo, então, primeiro o que você tem a comentar sobre as declarações deles e também como você acha que pode ser o papel de um cientista social frente a essa epidemia, trazer mais esse contato de dentro dos muros da universidade para fora deles. Obrigado, Theo. Olha, na verdade, eu acho que eu vou responder as duas questões numa só. Na verdade, a partir das falas da Viviane e do Itamar, eu estava aqui anotando, tentando organizar aspectos que compõem uma agenda. Ao fazer isso, eu estou, de certo modo, já atuando como cientista social, porque acho que uma ciência social comprometida, nesse momento, ela precisa encontrar formas de contribuir para fortalecer a capacidade da sociedade civil e, sobretudo, fortalecer a produção de confiança, de solidariedade entre os diferentes segmentos da nossa sociedade. eu acho que a Viviane e o Itamar, se a gente, de certo modo, junta e sistematiza um pouco os pontos que eles foram fazendo, abordaram, eu diria, duas dimensões de problemas que, para nós, nesse momento, estão completamente simbioticamente misturadas, combinadas. o nosso infortúnio, que é questões estruturais que têm a ver com a nossa desigualdade, que se manifesta, como Itamar falou, de maneira absolutamente descancarada, na fragilidade, vulnerabilidade da habitação, mais especialmente, desse tipo específico de habitação, que são as habitações em favelas, e, de outro lado, o aspecto político, pelo fato de termos um presidente que, infelizmente, não tem tido um mínimo de grandeza para entender que a magnitude do problema vai muito além do seu cálculo mais mesquinho, dele e dos seus conselheiros. Então, eu acho que essa pandemia nos surpreende a partir dessas duas fragilidades muito graves, a estrutural e a política. Quanto à estrutural, eu acho que dá para a gente elencar aqui alguns pontos que foram colocados já, que não são novidades para ninguém, mas precisam ser ditos e reditos. o déficit habitacional, que anda junto com esse enorme adensamento, inclusive, de kitnets. Existe um mercado de kitnets nas favelas que faz com que você tenha, às vezes, a Viviane falou de uma média de quatro, mas é óbvio que a média é essa, mas você pode encontrar muitas kitnets com oito, com dez pessoas, às vezes, morando ali. A questão sanitária que envolve saneamento e água, que é um tema do século XIX que o Brasil não resolveu. Então, você tem situações escandalosas. A qualidade da habitação, Viviane pontuava isso. Lembrei também, Viviane, de um estudo que demonstra que boa parte das casas em favelas só tem uma torneira. Então, as pessoas cozinham, escovam os dentes, fazem tudo em uma única torneira, o que torna muito mais grave a situação de contágio entre portadores assintomáticos, ou mesmo de pessoas que estão já com sintomas, e pessoas que estariam sãs, mas que numa casa como essa, dificilmente você não consegue separar. Então, tudo isso torna o quadro absolutamente explosivo. É uma situação muito grave. Provavelmente, a gripe espanhola, a gente sabe que ela chega ao Brasil com muita força, lá em 1918, 1919, mas sem dúvida que, se a gente considera o adensamento de uma cidade como Rio de Janeiro, a gente pode ter um quadro aterrador. Do lado, o aspecto político, como eu já mencionei um pouco antes, tanto o presidente, agora o prefeito, que mudou de posição, e pensando nas eleições, ele resolveu se alinhar de maneira absolutamente, digamos assim, surpreendente até, às posições do Bolsonaro. O fato é que você tem um presidente que, na verdade, está produzindo, ou contribuindo, para aumentar, de um lado, a desinformação. Acho que Viviane e Itamar, cada um, a seu modo, mencionaram isso. Itamar falava do domingo, da aglomeração, a Viviane também comentou da falta de informação. Quer dizer, a informação, a gente sabe que, nesse momento, ela pode salvar vidas, sobretudo, nos dar tempo para estruturar melhor o serviço de saúde pública, que também é uma questão estrutural nossa, mas, de qualquer modo, a gente tem um SUS, a gente tem de onde partir, a gente precisa tempo para organizar melhor o atendimento. O fato é que o aspecto político acaba gerando um fator que você não está encontrando em outras sociedades. Nem nos Estados Unidos, evidentemente o Trump, de qualquer modo, lá os Estados são muito mais fortes do que aqui, apesar dos governadores aqui terem, virem de um, demonstrando altivez, se afastando claramente do presidente, inclusive agora o governador de Goiás, que era um aliado dele, o Caiado. Mas o fato é que você não encontra em nenhum outro país essa tempestade perfeita. e ao mesmo tempo que pode ser muito desastrosa de uma cidade ou de metrópoles muito pouco estruturadas do ponto de vista urbano, do direito à cidade e o aspecto político de termos um presidente caminhando, levando o país numa direção oposta àquela que todos os outros de algum modo vêm fazendo. Inclusive na Índia e até mesmo na Hungria, países que são dominados por presidentes autoritários, populistas, tipicamente parecidos com o Bolsonaro, não têm tido esse comportamento que o Bolsonaro tem tido. E aí, para concluir, eu queria colocar uma questão que evidentemente, duas questões, na verdade. Por trás da fala do presidente, dá sempre a ideia um darwinismo social de que morrer, todo mundo que está vivo vai morrer um dia, evidentemente que essa é uma frase cínica porque ela traz subentendido que os pobres vão morrer numa escala muito maior porque os mais frágeis são os mais pobres, principalmente os idosos mais pobres. portanto, é um Estado que está deixando de cumprir com o requisito básico de um Estado de direito que é proteger a vida dos cidadãos. De outro lado, também está implícito na fala dele a premissa de que os indivíduos é que devem cuidar de si. Em nenhum momento ele diz que enquanto a economia estiver parada, o Estado tem a obrigação de socorrer, de preservar, empregos, de preservar as próprias empresas e, sobretudo, os precarizados, que é uma boa parte do contingente da população economicamente ativa do país. E, por fim, também como observação que tem a ver com o aspecto político e que está chamando a atenção de todo mundo, é que a gente pode estar vivendo já um quadro de subnotificação que é especialmente grave. O Brasil está testando muito pouco não há, embora se fale de compra disso, compra dos kits, coisa e tal, a gente ainda não conseguiu organizar isso de uma maneira digamos que seja mais confiável. Os nossos números são números que estão no meio dessa disputa política. Esse é um dado muito grave. A gente precisa estar atento a isso, precisa cobrar da prefeitura, no caso do Rio de Janeiro, da SME, maior transparência, maior, eu falei, a SME quiser Secretaria de Saúde, precisa entender melhor isso, como é que está sendo feita essa notificação, porque o receio que a gente tem é de que essa disputa política traga como um dos efeitos mais graves a subnotificação. é um risco que está colocado e dada essa configuração política. Entendi, obrigado, Marcelo. Agora, para concluir, porque também não temos muito tempo, queria saber da Viviane e do Itamar, já que parece que não podemos depender das ações governamentais, apesar de que elas são fundamentais para reverter determinados casos, determinados eventos, eu queria saber de organizações civis ou coisas que possam ser feitas a despeito de ações do governo do Estado. Então, tem muita coisa acontecendo, muita coisa em curso já desde os últimos dez dias, a sociedade civil já está em ação no sentido de construção e ampliação dos laços de solidariedade, então, grupos autônomos nas principais favelas do Rio já estão em ação ou em outras pequenas favelas também um pouco menos conhecidas, estão organizando campanhas de arrecadação de materiais de higiene, pesas, cestas básicas, organizações de ação direta que se apoiam na ação direta como possibilidade de amenizar o cenário que já é enfrentado nas favelas, tanto em relação ao impacto do enfrentamento direto ao coronavírus, quanto em relação ao impacto na saúde mental das pessoas, desse cenário mais amplo, e também da dinâmica econômica, que são os mais pobres que sentem primeiro, infelizmente. O momento de recuo da economia, necessário recuo da economia, mas são os mais pobres os que trabalham nos empregos menos formais que sentem primeiro, porque muitas vezes depende do seu trabalho semanal ou do seu trabalho diário para poder se alimentar, enfim, então, essas ações dentro das periferias já estão acontecendo, enfim, por exemplo, na cidade de Deus existe a frente CDB Coronavírus, no complexo do Alemão também existem notícias, na Rocinha, favelas da Zona Oeste, enfim, em vários pontos da cidade, a juventude, sobretudo, está protagonizando essa mobilização, com participação de pessoas que não são exatamente moradoras de favela, mas que se solidarizam com esse momento tão grave, e movem esforços, tanto como pessoa física ou através das suas empresas para colaborar nesse processo. Bom, Eitel, uma coisa que é positiva e não é novidade para a gente é a reação imediata, como eu falei no início, desse ativismo de favela. É muito interessante como é que muito rapidamente essa, principalmente os jovens na favela se organizam para exatamente tanto levar informação, aproximar a informação dos moradores, mas também olhando para as necessidades imediatas, um pouco a questão do campo de recolhimento de alimento, toda parte de limpeza, isso é muito interessante. agora, eu acho que a gente precisa mais, a minha questão é essa, eu acho que a gente tem uma tradição no Brasil de qualquer catástrofe, a gente tem uma mobilização da sociedade que responde muito rapidamente levando roupa, levando alimento, o que é muito importante, mas eu acho que esse momento agora a gente precisa mais que isso, a gente precisa disputar também a qualidade da informação que chega para esses moradores. A gente precisa que essa despertar, a criatividade dos pobres que é muito elevada e que é muito sempre cantada em verso e prosa por muitas pessoas, essa criatividade precisa ganhar um conteúdo em que seja capaz de enfrentar esse problema, porque infelizmente do ponto de vista do poder público, a gente vai vai demorar bastante. Porque fica muito claro, neste momento que a gente está vivendo, eu não sei em outros lugares, mas aqui no Santa Mata, vejo a iniciativa da Clínica da Família, que seria um braço importante do poder público de atuar na prevenção, na mobilização, na qualificação do diálogo com os moradores, eu vejo que é uma atuação muito tímida e a gente entende porquê. Esse segmento passou por uma disputa com a Prefeitura muito recentemente, onde houve um esvaziamento desse equipamento, houve uma reorientação desse equipamento e logo a gente está sentindo falta de ter equipes comprometidas, engajadas, dispostas, inclusive a enfrentar nos territórios essa questão. Então, eu acho que a gente tem exemplos muito bacanas e vai acontecer e estão acontecendo e é importante que eles aconteçam, mas a gente precisa ir além. Eu estou fazendo esse apelo que a gente precisa criar nas favelas quase que um exército de ativistas, mas que, para além de batalhar pela comida, pelo alimento, por essa cobertura mínima para você sobreviver a esses três, quatro meses que vêm pela frente, mas também para incutir na cabeça de cada um essa capacidade de individualmente apoiar o coletivo. É um pouco acreditar que você realmente evitar o contato nos becos e vielas, você está protegendo não só a sua família, mas está protegendo essa comunidade. A gente precisa voltar, aproveitar para voltar nesse momento e fazer ampliar esse sentido de coletividade, esse sentido de que, mesmo que as autoridades tenham um discurso em que dane-se alguns, muitos vão morrer, mas isso é parte do processo, a gente já vive isso na segurança pública. Vamos lembrar um pouquinho que esse é o discurso da segurança pública. A gente sabe que vai morrer alguém de bala perdida ou de bala achada, mas isso é parte da caminhada. A gente precisa reagir a isso a partir desse momento e dizer não, a gente vai colocar toda a nossa energia, toda a nossa capacidade de mobilização para criar esses coletivos internos, esses grupos que vão avançar no diálogo com o seu vizinho, com cada um, para a gente fazer uma barreira de qualificação da informação em que a gente possa realmente tentar proteger, se proteger coletivamente. Então, acho que esse é um desafio porque não é fácil. Não é fácil porque, primeiro, cada um está dentro das suas casas. Então, esse é o primeiro momento. Depois, há uma... Quando falta comida, é muito impressionante, falta o alimento e essa cultura do alimento, ele é muito forte, é uma necessidade real, mas também é que todo mundo acha que enchendo a casa de comida vai se resolver. Mais ou menos. Eu posso ter arroz, feijão, mas se eu não tiver os cuidados com a higiene, os cuidados de qualificação e o cuidado com o outro, não adianta eu comer arroz e feijão. Eu vou morrer também, eu vou me contaminar. Então, a gente precisa ampliar um pouco essa abordagem, essa percepção do que é necessário neste momento. Eu te digo, não estou desqualificando nada. Eu acho que é importante a gente fazer campanha para garantir o alimento, garantir renda, uma renda mínima para essa... Aqui no Santa Marta a gente está criando um coletivo de instituições e eu tenho focado muito nisso. Como é que a gente garante? Vamos fazer uma coisa demonstrativa. Como é que a gente garante que, sei lá, de repente a gente ganhe a vida de 50 famílias por três meses com uma renda mínima que tenha tanto alimento, mas tenha também algum dinheiro para ele comprar um gás, para ele comprar aquilo que não está na cesta básica com arroz e feijão, mas que tenha alguma outra coisa, fruta, sei lá, que garanta a ele uma qualidade de vida minimamente digna nesse período. Porque senão a gente reduz muito a necessidade, a possibilidade dessas famílias. Bom, está muita coisa fervilhando na minha cabeça, mas eu acho que é importante essa conversa para a gente poder descobrir a partir dessa criatividade dos pobres, ela vai acontecer, está acontecendo, mas ela precisa de suporte do poder público, ela precisa de apoio para poder alargar isso, que a gente possa realmente fortalecer a nossa resistência nesses locais, nesse momento de pandemia. Entendi, Tamar, obrigado. Marcelo, você quer fazer mais algum comentário? Só realmente concluir aqui a partir também do que Itamar e Viviane falaram, eu diria o seguinte, que a sua pergunta, Theo, nos leva a pensar o seguinte, por hora, em alguma medida, os protagonistas são as autoridades do Estado e a grande imprensa, que vem fazendo um papel importante, mas evidentemente que essa esfera pública fica muito restritiva e evidentemente com tendência a ser excludente. Boa parte do material produzido pela grande imprensa até recentemente, até hoje, talvez, muito orientado para uma classe média, embora você veja aqui e ali a preocupação, mas de qualquer modo falta chegar mais perto e trazer mais interlocutores para essa conversa. E aí eu vejo a sociedade civil, eu vejo os atores que o Rio para falar especificamente do Rio vem criando há muito tempo já, de organizações nas favelas, de lideranças que vão se constituindo, de movimentos que vão se organizando, isso é uma potência que o Rio de Janeiro tem e que a gente vai precisar saber utilizar, saber fazer valer. É claro que o fato da gente ter que estar trabalhando todo mundo enclausurado torna mais difícil, mas a gente precisa superá-lo. E aí eu vejo também um papel importante da universidade, infelizmente por razões que não me competem evidentemente discutir, a UERJ, o FRJ, a própria URF, o NIRRI, resolveram paralisar as ações, mas eu acho que tem que surgir lá também iniciativas como essa que vão muito além das aulas. Eu acho que a PUC, ao contrário, por ter talvez vantagens em relação às públicas, ela resolveu seguir adiante com as aulas, seguir adiante com essa vida universitária, obviamente, empobrecida pela falta do encontro, pela falta da troca que o campus opcia. Mas eu acho que a universidade é muito importante e ela é muito importante nesse papel de mediação também, de, vamos dizer assim, de colocar em contato diferentes lideranças e outras esferas da sociedade, inclusive. Então, eu estou vendo muito aí também a responsabilidade que nós do Departamento de Ciências Sociais temos e podemos desempenhar. eu acho que essa é uma forma, é uma forma da gente ir além, como já apontuava o Itamar, de ações concretas que são muito importantes. E aí, gente, tentando articular essa questão que eu estou caracterizando aqui como a esfera pública, uma esfera pública que ainda ficou um pouco empobrecida porque está faltando mais vozes, Viviane falava disso só vivendo no início da intervenção dela, essa pluralidade de voz ela tem que vir urgentemente. Por quê? Porque de outro lado nós temos um poder público falando aí de Estado e Município, por exemplo, mas vale para a União, a gente tem um poder público que tem que ter um cronograma claro de ações para agir com muita urgência e celeridade porque é claro que a quarentena tem um prazo de validade. a gente pode discutir qual é o prazo de validade mas a quarentena ela é cada dia cada dia é uma dificuldade para todo mundo a quarentena é um sacrifício que está sendo pedido a todos da sociedade não é só quem está indo para o fronte para cuidar de serviços essenciais que está se sacrificando cada um de nós cada uma das instituições que estão tendo que manter home office que seja elas estão fazendo enorme sacrifício então ela tem um prazo de validade que não é longo não tem como ser longo tem aí uma questão que é inevitável bom o que a gente está fazendo para usar cada dia desse período de quarentena no sentido de antecipar situações e garantir que lá na ponta lá na frente talvez daqui a uma semana talvez daqui a 15 dias quando a epidemia explodir no mundo popular de uma maneira incontrolável o que está sendo feito efetivamente para impedir que as pessoas morram sufocadas morram sem ar essa é a pergunta a gente tem alguns indícios que a grande imprensa divulga mas cabe às lideranças e aos ativistas populares interpelarem a Viviane falou da cidade de Deus que apareceu um caso curiosamente não se falou mais só tem esse caso não passou para ninguém ficou isso mesmo na Rocinha eu li outro dia também uma senhora que estava lá depois sumiu então aquilo que eu falava dos dados bom mas o que está sendo feito para realmente prestar um socorro que são socorros de diferentes níveis no último instante você precisa de respirador para a pessoa não morrer asfixiada o que está sendo feito com que prazo de validar com que cronograma essas são perguntas fundamentais que elas querem ser feitas pelas lideranças pelos interlocutores do mundo popular e aí eu acho que a universidade tem um papel uma responsabilidade muito grande mesmo sabendo dessa limitação idem para a questão da renda é da mesma natureza o problema você pode morrer sufocado ou pode morrer de fome porque no final das contas você não tem um centavo para comprar comida vai ficar dependendo de redes de doação qual é o cronograma de ação do governo do estado para não falar da união mais uma vez do ponto de vista dessa política de acesso à renda imediata porque quem tem fome tem pressa a gente conhece bem esse lema então o sujeito está sem dinheiro hoje para ir no mercado comprar o arroz e o feijão então são questões que afligem muito e que precisam de outros interlocutores que coloquem as autoridades vamos dizer assim que questionem as autoridades que peçam transparência clareza quais são as ações para onde estão sendo direcionados recursos e com que prazo com que cronograma porque o tempo para a gente é uma variável absolutamente fundamental a gente não vai conseguir manter a sociedade em quarentena eternamente a gente está fazendo isso e o pacto que se criou quase implícito com boa parte da sociedade aqui no Rio isso é muito forte é o seguinte fique em casa fique em casa porque enquanto isso a gente está agindo para lá na frente impedir que ocorra um colapso completo dos nossos sistemas de serviços de saúde como a gente viu na Itália é isso perfeito Marcelo bom acho que foi extremamente produtiva essa roda de conversa acho que infelizmente por causa do tempo a gente vai ter que parar por aqui mas eu queria agradecer a todos que participaram professor Marcelo Viviane e Itamar muito bom ter vocês muito bom conversar com vocês e a gente espera que a gente consiga fazer mais dessas mais dessas rodas de conversa então muito obrigado no hotel obrigado foi bacana dialogar com Viviane com Marcelo com você realmente esse momento que a gente precisa dialogar estabelecer essas pontes às vezes fica meio angustiado dentro de casa e vendo algumas coisas pela televisão mas acho que é importante como o Marcelo estava pontuando a gente qualificar as perguntas até para o nosso ativismo e olhar um pouco para além da quarentena um pouco estigar um pouco que a própria população possa pensar para além desse momento então acho que para mim foi super bacana estar aqui com vocês essa manhã obrigado muito obrigada gente maravilhoso que possa se repetir aí enfim em vários outros debates enquanto a gente estiver de quarentena para analisar esse quadro e é isso avante eu queria também fazer essa saudação final agradecer Itamar Viviane que está fazendo esse trabalho que eu acho que é um trabalho que pode ganhar uma importância muito grande dizer que o nosso departamento falo como diretor sou atualmente diretor do departamento de ciências sociais a gente está tentando se elevar à altura da responsabilidade que eu acho que cada um de nós que de algum modo desempenham as funções que são em alguma medida pública isso vale para Itamar e Viviane que são lideranças a gente possa se elevar à altura dessa responsabilidade que essa pandemia da noite para o dia colocou sobre nós eu acho que valeu muito a conversa acho que fica muito evidente que para além das questões específicas do vírus e de coisas que são muito científicas e médicas eu acho que tem uma outra dimensão que está junto que faz parte do problema que tem a ver com essa ideia de esfera pública tem a ver com essa necessidade da sociedade civil não recuar demais e ela vai ter que se inventar vai ter que inventar maneiras de não deixar esse terreno esse espaço muito vazio como eu disse antes o Rio de Janeiro tem uma rede hoje de atores que talvez até Viviane Itamar vocês que são lideranças importantes talvez nesse momento a gente descubra uma potencialidade que de outro modo não teria ficado tão evidente mais do que nunca é hora de azeitar essa articulação horizontal entre tantos grupos diferentes de ativistas para além das velhas associações de moradores que continuam tendo um papel importante no sentido da gente conseguir enriquecer essa esfera pública no sentido também de proteger a parte mais vulnerável da nossa população que certamente será ou poderá ser a maior vítima de tudo isso então quero agradecer dizer que a gente pretende fazer muitas outras rodas de conversa o Theo está aí construindo uma agenda que eu acho que isso pode ser importante pode ser muito importante às vezes a gente tem dificuldade nós não mas as pessoas muitas vezes tem dificuldade de compreender isso mas eu acho que nesse momento isso talvez fique mais evidente Obrigado Obrigado a todos mais uma vez Um abraço gente Tchau até logo Bom vê-los Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau